Parlamentares, diplomatas, militares e empresários do Brasil e da Itália se reuniram nesta quarta-feira para debater medidas que facilitem o intercâmbio entre os dois países, desde a produção de armamento até a validação de diplomas e da carteira de motorista. O encontro teve a participação do ministro da Defesa, do presidente da Câmara e do embaixador da Itália. Furlan Pelegrino Biondini. O Grupo Parlamentar Brasil-Itália existe há quase 40 anos. E muitos dos seus integrantes são descendentes de italianos que migraram, como 30 milhões de brasileiros. Este grupo é muito importante. A Itália é um dos dez países que mais investem do mundo. Aqui nós temos dezenas, centenas de empresas no Brasil. São cerca de 900 empresas italianas, empregando quase 200 mil trabalhadores. No seminário promovido em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores, os deputados discutiram a cooperação entre os dois países em campos como a indústria da defesa. Nós fizemos um projeto comum, a MX, que gerou um grande salto para a Embraer. Nós temos um projeto todo de recomposição e modernização de nossa frota de mindado do Exército Brasileiro, que é desenvolvido com a IVECO. Nós temos também a expectativa de uma parceria Itália-Brasil em torno do centro de lançamento de Alcântara, que é o melhor centro de lançamento do mundo e que tem uma perspectiva de trazer um grande volume de divisas para o Brasil. O seminário também debateu medidas que facilitem a vida de empresas e o dia a dia dos cidadãos dos dois países, como o reconhecimento de diplomas universitários e o acordo que permite usar carteiras de motorista de um país no outro. Foi aprovado pela Itália e aqui no Brasil passou pelo Ministério das Ações Exteriores, cidades, justiça, passou pela Câmara dos Deputados e agora foi aprovado pelo Senado. Então ele já deve entrar em vigor no máximo em 60 dias. Outra mudança importante para incentivar os negócios entre Brasil e Itália é a concessão de vistos, que ficou mais simples com a nova lei de imigração, votada este ano no Brasil. Os vistos não serão mais vistos de turismo, vistos de negócios, vistos de trabalho temporário, são vistos de visita. Então, tudo dentro de uma mesma classificação, com acesso muito mais fácil para a concessão desses vistos. Você vai poder fazer esse visto totalmente e de maneira eletrônica. Não precisa ir ao consulado, não precisa se deslocar, faz eletronicamente e está sendo testado agora com a Austrália.